Música Vamos começar então com a Rayana, que é aluna aqui da Escola da Península. Rayana, fala pra gente, você assiste ao programa Vivendo o Conto? Assisto direto, acho o programa muito interessante, traz muitas coisas boas para nós alunos. São várias matérias de educação e tal, incentivando nós alunos, entendeu? Em projetos, eu acho muito interessante. E como é pra você se ver na televisão? Porque a gente já fez uma matéria com você aqui no Conhecendo o Continente Africano, né? Como é que foi a emoção? Ah, muito grande assim, porque eu nunca apareci na televisão. Foi uma emoção enorme pra mim, entendeu? E os amigos? Ah, muita gente dizendo que já tinha me visto, que gostou, que eu era muito espontânea e tal. É, isso aí, tá vendo, gente? O Vivendo o Conto é um programa muito democrático. Você também já passou no Vivendo o Conto, eu tô reconhecendo você, não é isso? É, eu já passei já. Gostou do que viu? Gostei, muito bom o programa. E a emoção de fazer um programa dentro da sua própria escola, junto com seus amigos, junto com seus professores. Se não me engano, você foi quem entrevistou uma professora, não é isso? Não, não fui eu, não. Foi você, não? Foi você fez o quê no programa? Conta pra gente. Não, eu fui entrevistado, que eu fiz o papel de Deus na peça. Ah, ele foi entrevistado, gente. Ó, eu tô confusa. São muitos alunos que passam pelo Vivendo o Conto. Mas você fez o papel de Deus numa peça, é isso? Foi, eu fiz o papel de Deus na peça do primeiro ano. E a repercussão disso na sala, como é que foi pra vocês? Ah, foi muito grande. Todo mundo lá na rua assistiu, falou, a mala, não sei o quê, na televisão. Ficou famoso? Foi, eu fiquei famoso lá na rua. Olha, gente, é isso que o Vivendo o Conto faz. Ele dá vez e voz pra cada um de vocês que nos assistem. Então, se você curte o Vivendo o Conto, entra no nosso Orkut, entra no nosso site, manda uma mensagem pra gente. E, claro, convida o Vivendo o Conto pra ir aí na sua escola, porque Vivendo... Eu conto! Eu conto!